E uma delegação angolana, chifiada pelo secretário-executivo do MPLA, visitou o campo de concentração do Tarrafal de Santiago. Manuel Augusto Gomes afirmou que o museu tem um grande valor na história que liga os países africanos de expressão portuguesa e ressaltou que os atuais governantes devem inspirar-se nos ideais dos ex-presos políticos e nos combatentes para a liberdade da pátria para conduzir os Estados a bom porto. Há alguns dias do 25 de abril e dos 50 anos da libertação dos presos políticos das ex-colónias portuguesas e a convite do PICV, o secretário-executivo do Partido Angolano, MPLA, visitou o Museu da Resistência no município de Tarrafal. Uma visita que reforça os laços de amizade entre Angola e Cabo Verde e celebra os feitos dos que deram sangue para a independência dos nossos países, afirmou Manuel Augusto Gomes. Gostaria de felicitar a Cabo Verde, os seus sucessivos governos, os partidos políticos pela forma como conservam este local, como memória coletiva da nossa luta. O dirigente realçou ainda que a história não pode ser deixada de lado. Antes deve ser lembrada e servir de fonte de inspiração para os que atualmente conduzem o destino das nações. Lembrar que a luta continua. Para nós, angolanos, e naturalmente para o partido no poder em Angola, o MPLA, este reencontro regular com a nossa história faz parte do nosso ADN, porque se constitui também numa mola encorajadora, impulsionadora do nosso trabalho diário para conseguirmos criar condições para uma vida melhor para o nosso povo e naturalmente também expressarmos a nossa solidariedade com os outros povos irmãos, particularmente aqueles com os quais nós estamos unidos, pelo sangue, pelos ideais da liberdade. A delegação chefiada por Manuel Augusto Gomes esteve acompanhada dos dirigentes do PICV e encontrou-se ainda com o presidente da Câmara Municipal do Tarrafal, José dos Reis. A Câmara Municipal do Tarrafal, José dos Reis